Eu defendo a teoria que as pessoas vão nos lugares certos pelos motivos errados. O Madaloso, talvez seja o maior restaurante do Brasil, é um lugar sensacional. Ele é maravilhoso. Se você comer frango frito, polenta, tem uma moelhinha também, uma salada temperada com vinagre que eles fazem lá. Caralho! Tem uma cervejinha bem gostosa. Uma cerveja eu nunca experimentei. Com a deles, exclusiva a deles. Então você pode passar muito bem lá. Por que as pessoas vão lá? Para comer arroz, que eles chamam de risoto, e massa. Essas coisas muito cozidas, muito ruins. Eu comi, provei. Não, dá, está todo mundo comendo. E... Se tem cara de ruim, cheiro ruim, quando você coloca na boca, geralmente é ruim mesmo. E é isso. Mas as pessoas vão lá. Você vai fazer o quê? Brigar com as famílias? Eu morava em Santo Felicidade. E assim, eu gostava muito do Madaloso, porque ele tinha uma... Ele tem, né? Uma área infantil incrível. Tem. Tem um play center, um parque de diversões. Minhas filhas ficavam felizes pra caralho lá. Isso é legal. Então era uma tarde que as meninas... As minhas filhas curtiam muito mais do que eu. Mas, assim, não é que eu desgostava da comida, até porque eu não sou um... Não é crítico. Não é crítico. É um cronista. Eu não sou um cronista gasto... Não é tão bom de garfo. É, eu não tenho toda essa vivência, sabe? Mas, assim, chamava a minha atenção também que, assim, comparado aos preços praticados no Rio de Janeiro, pô, aquilo ali era maravilhoso. Eu gastava 50 reais pra ficar a tarde inteira lá, comendo, minhas filhas brincando e tal. Eles construíram o maior restaurante da América Latina. Acho que é um negócio assim, um salão pra duas mil... É, e na frente tem o velho Madaloso. É, que é o melhor. Se você, na minha opinião, se você quiser ir, vai no velho Madaloso que eu... Eu fui no velho. É, ele é. Daí é isso. Mas parece que todos eles ali, a gente brincava lá, que eles têm uma cozinha subterrânea que serve a mesma comida em todos os restaurantes. É muito provável. É muito provável. Mas isso é comum em restauração. Pra você abrir uma segunda loja, você tem que, antes, abrir uma cozinha central. Porque você tem que manter padrão. Você vai com seus filhos no meu restaurante e você volta daqui. Se saiu de Curitiba, morava lá, vamos voltar em um ano e meio. Eu não quero que você coma melhor. Eu quero que você coma igual. A mesma coisa. Eu quero que você tenha essa lembrança. Não é essa luta. Daí cozinhas centrais existem, mas é pro bem. Entendi. É porque assim, lá tem, sei lá, X restaurantes de comida italiana e todos servem os mesmos pratos, da mesma forma, com os mesmos acompanhamentos. Ah tá, não do Madalusso. Não, eu falo no... Entendi, entendi. Desculpa. Olha, tem o Madalusso, tem o Dom... Dom Pedro? Não, Dom... 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 Sei lá. Mas assim, parece que a maioria deles ali são inclusive da mesma família mesmo. Pode ser. Ah tá, então pode ser um grupo. Pode ter o mesmo dono. É bem possível. Explica um pouco mais essa cozinha central, que eu não tô por dentro disso aí. Tipo, o que é isso exatamente? Por exemplo, a gente falou do Dona Guapa, que tem mais de 20 lojas. A primeira loja deles foi no Itaim Bibi, se não me engano. A partir do momento que abriu a segunda loja, em vez de eu treinar uma equipe pra ser igual na comida, até porque eu estou pensando em abrir mais lojas, tanto que abriu 20, não, eu vou abrir uma cozinha central, é mais fácil. Ficha técnica, se ensina as receitas e distribui a comida. Distribui as empanadas, as saladas porcionadas, o que for. O sorvete, esse é um sorvete bom, um doce de leite, que é famoso. Mais famoso que bom, meio doce. Mas se distribui pra ficar igual, pra manter o padrão. Bastante? Entendi. Faz isso. Faz sentido. É normal. Isso é novo, esse negócio? Não, é assim. Não, isso acontece em... McDonald's. Restaurante de franquia, tipo... Outback. 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 Tu vai comer a mesma costeira em todos os restaurantes, né? É, sim. Ah, eu quero uma carne bem passada. Não, não é o ponto da casa, porque é uma carne congelada. Ah, certo. Não, não é uma parrilla. Esses, assim, outback, é bom essas paradas? É uma bosta. É uma bosta? Eu pedi um outback, sei lá, aqui. Não, não, come. Inclusive, foi entrega há 10 minutos e ninguém me trouxe. Muito foda. Se todo mundo tivesse bom gosto, o mundo ia ser chato pra caralho. É verdade, né? Quem gosta da boa mesa, precisa de gente como você que pede o outback pra ter pra todo mundo. Eu confesso que... É equilíbrio. É. Sustentabilidade.